No vídeo de hoje, vamos conversar sobre técnicas de como você conversa com seu fornecedor ou fabricante para diminuir os custos. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Fato é, sempre trabalhamos para reduzir custos. Sempre. Um bom empreendedor, ele trabalha sempre em três frentes. Procurar novas opções, reduzir custos e melhorar o seu processo de expedição. E hoje, vamos falar sobre o segundo pilar, que é reduzir custos. A maior redução de custos que podemos ter é, de fato, diminuindo o valor de compra da mercadoria que a gente vende. E no vídeo de hoje, vamos conversar muito sobre isso. Mas, para que eu possa te explicar como funciona, como você deve fazer aí, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas, antes de ínimos, lembrando que eu tenho um grupo lá no meu WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de temas e, principalmente, tiro as suas dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, né? Para que você aprenda na teoria e que você faça aí na prática, tá? Uma coisa que eu sempre falei em alguns vídeos e vou voltar a repetir é que o mais importante de tudo é você viver a realidade daquilo que você está fazendo. Quando você vai procurar um produto, é verdade? Você vai procurar um produto lá, por exemplo, uma blusinha básica, uma blusa manga curta para vender. Você vai encontrar os fornecedores ou os fabricantes. Dificilmente você vai achar, logo de imediato, um bom preço. Dificilmente. Dificilmente você vai encontrar um bom preço. E aí quando você vai comparar lá na Shopee, você fala, pô, mas a pessoa vende tão barato assim, ela está dando esse produto de graça, ela está pagando para trabalhar, ela está queimando o estoque. Não. Você precisa entender que se você fez 15 minutos de pesquisa e encontrou um fornecedor que vai te fazer por 20 reais aquela mercadoria, e lá na Shopee a pessoa está vendendo por 23 reais, significa que você tem 15 minutos de experiência naquele mercado, naquele produto, naquele nicho. E aquela pessoa que está vendendo barato, ela tem, às vezes, semanas, meses, anos de experiência. Então não tem como comparar. Ela passou já por esse processo que você está passando hoje. E hoje, se ela tem um valor muito competitivo, é porque ela se deu o trabalho lá no começo de diminuir a sua margem de lucro, de diminuir ali um pouco daquilo que ela poderia receber para entrar nesse mercado, para ela se dar a chance de entrar nesse mercado, de começar a vender, vender e comprar, vender e comprar, viver aquela realidade. E conforme você vai vivendo a realidade, oportunidades vão surgindo, portas vão se abrindo. Você vai começar a encontrar outros fornecedores que têm um preço menor. O seu volume de vendas vai aumentar. E comprando em maior quantidade, você tem uma carta na manga para negociar preço. Você também tem a possibilidade de ter uma oportunidade, abrir uma porta, de pegar direto de uma fábrica, pequena, média ou grande, que seja. Ou melhor ainda, vivendo essa realidade, você tem a possibilidade de começar a fabricar aquele produto. Só que, para tudo isso acontecer, você precisa se dar o trabalho de viver, de entrar, de ganhar experiência. E muitas vezes, você vai precisar abrir mão da sua margem de lucro. Muitas vezes. Então, entende isso primeiramente. Uma vez que você entendeu isso, a gente vai para a segunda parte, que é a primeira abordagem com o fornecedor ou com o fabricante. Eu fabrico a maioria dos produtos que eu vendo na Shopping. Os principais produtos que eu vendo, eu fabrico. Mas, por questões de estratégia e redução de custo, quando eu quero subir um novo produto, eu não começo a fabricar esse produto. Eu começo a pegar lá do Brás. Eu vou lá no Brás. Se você está no Ceará, você pode ir em Caruaru. Enfim, você vai nos polos das suas cidades. Rio de Janeiro tem ali Novo Friburgo. Santa Catarina é muito forte em roupa infantil. Paraná é muito forte em roupa masculina. Aqui em São Paulo, tem o interior de São Paulo que é muito forte em calçado, que eu esqueci o nome agora. Franca, enfim, você vai e começa a comercializar o produto de um fornecedor ou de um fabricante. E aí, conforme o volume de vendas for aumentando, vai chegar um momento em que você vai ter a condição de fabricar aquele produto. E assim eu faço. E quando eu vou no Brás e vou conversar com um fabricante que está vendendo um produto ali, normalmente eu sempre procuro fabricantes pequenos e médios, porque ele vai conseguir fazer um menor valor para você comparado a um fabricante grande, logista muito grande no Brás, normalmente o custo dele é muito maior do que o pequeno. E pelo fato dele ter um custo muito maior, ele vai ter que aumentar o valor de venda dele para manter todo aquele processo. Ou ele vai ter que vender muito para se igualar. Mas na maioria das vezes, o pequeno e o médio tem um menor valor comparado ao grande. Então o que eu faço? Eu vou, me apresento, Cauê, Oliveira, normalmente eu não digo aonde que eu vendo. Ah, eu vendo no Instagram, gostei dos seus produtos, quero comercializar. Quanto que você faz para mim? Ah, eu faço por X valor. Por exemplo, eu faço por R$20. Ou se eu pegar um atacado, atacado 50 peças, 100 peças, 200 peças. Ah, eu faço por R$19. Normalmente vai ser assim. Aí o que eu faço? Eu falo, olha, eu quero validar o seu produto. Uma vez que validar e de fato ele vender muito, você tem a certeza que vamos vender mais de 2.000 unidades por mês. E aí eu vou no meu WhatsApp e mostro alguns comprovantes de pagamento, conversas de outros fabricantes do Braz. Falo, olha, isso aqui é o que eu vou pegando por semana. 1.000 peças, 500 peças, 700 peças, 200% das peças. E aí ele meio que fala, peraí, se ele fizer isso, eu vou ganhar isso por semana? Então ele acaba diminuindo o valor. Então normalmente ele consegue tirar mais um pouco ainda. E aí eu faço todo aquele trabalho que eu já ensinei aqui muito no canal de começar a escalar o produto. Então essa é a abordagem que eu faço. E por último, é sempre o planejamento e a organização. Então viver a realidade daquele produto. Viva a realidade daquele produto. Indiferente se a sua margem vai ser muito apertada. Lá na frente você vai conseguir recuperar. Segundo, tenha uma abordagem com o fabricante, com o fornecedor. Algumas vezes ele vai conseguir diminuir esse valor. Se não diminuir, não tem problema. Viva a realidade. E depois vem a parte de planejamento e organização. Você precisa planejar. O que significa esse planejar? Você precisa dar tempo para a sua conta escalar, para a sua conta crescer. E muitas pessoas, quando estão escalando, quando estão começando a vender bem, ela começa a pegar muito dinheiro da empresa. Muito dinheiro da empresa. No começo, é muito importante que você tente manter o máximo do seu lucro de volta. Máximo. Porque é através do seu lucro que o seu caixa vai aumentar. E o seu fluxo de caixa vai melhorar. E assim você vai conseguir crescer muito bem organizado. E conforme você for crescendo, o seu volume de vendas vai aumentar. E aí, aquilo que eu te falei agora há pouco. Você vai começar a ter uma carta na manga, que é o volume. Você vai chegar lá no seu fornecedor e falar, olha, eu quero pegar agora 700 peças. Mas você está vendendo, por exemplo, 100 peças por semana. Mas vai lá e pega 500 peças. Porque você sabe que vai vender em menos de um mês tudo. E você comprando no volume, você vai conseguir ali negociar. Só que para você conseguir comprar 500, 600, 700 peças, você precisa se organizar. Você precisa ter um fluxo de caixa. Você precisa ser bem organizado para fazer essa reserva e começar a comprar na pancada. Começar a comprar em quantidade. Comprando em quantidade, ele vai abaixar o preço. Se ele não abaixar o preço, é muito importante que toda vez que você vai ali no local onde você for comprar, procure por outros também fornecedores daquele mesmo produto. É importante você começar a encontrar também outros fornecedores. Por dois motivos. Uma, para você sempre reduzir os seus custos. Porque sempre vai ter um fornecedor que vai fazer mais barato do que o outro. E segundo motivo, você precisa ter um backup. E se por algum motivo aquele fornecedor não tem, você vai no fornecedor B. E aí, se for no fornecedor A, pedir 500 unidades, ele não vai diminuir o valor? Vai no B. Porque se não, você vai ter possibilidade de comprar na fábrica. Porque na fábrica é a maior quantidade. Agora você tem condições. E você já começou a viver naquela realidade. Viver naquela realidade, as portas já começaram a se abrir. E aí você também, ah, tinha a possibilidade de fabricar. Enfim, o que eu quero te dizer. Tudo vira uma bola de neve. Mas só vai virar uma bola de neve quando você se permitir viver a realidade. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei neste vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas tanto o seu comentário quanto o seu like é de extrema importância para mim. E me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade. E se você ainda não é um inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre vídeos de qualidade. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.